Força da força brilha, na lava bateria, no perigo Calma, 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 calma Força da força brilha, na lava bateria, no perigo Deixa a espuma brilhar, ouça o barulho pra crio das ondas Que batem na beira do mar Ouça o barulho pra crio das ondas Que batem na beira do mar Calma, 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 calma Com a voz de corpo que é Eu cheguei E vamos pra trás Uma vez a presa e vai transparecer Seu bom que eu traz com muita alegria Eita meu povo Boa vez que está afinado vai com alegria Oh 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 Quem tá me cantando, viu? I Vem, 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 a roxão Traz a meia brilha Traz a meia brilha Caramba, calma, calma, calma Hoje é um dia de sol Alegria de boi Alegria de boi Vem, 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 a manchão Vai, vem, a bruxo Vem, 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 a maçã Vem, 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 vem Hoje é um dia de sol Alegria de boi Vem, 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 vem Vem, 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 O que é isso? Pega a lua, pega o fogo, na vida da que se estraixando. Pega a lua, pega o fogo, na vida da que se estraixando. Choveu!